Já estamos a vir para todo o Brasil, aqui no canal Seno 4, direto do Camp Nou, jogo de bolinho nos pau, na mesona pessoal. Na mesona, Maicon ao vivo no Seno 4, viu? Ei, 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 ei! Ei, chega e vai, chega e vai! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado. Só lembro do Wagner, quando você fala isso. O que vocês tinham, eu aprendi com ele. Eu ficava com vergonha de ir lá atrás. Chegava todo mundo com o mundo, eu falei assim. Dá pra não, eu tomei seu lugar. Eu tô na Rádio Ronde pra não atrapalhar. Não, relaxa. Dá pra não. Ajuda. Essa profissão a gente aprende. Nandando em Guatu, Ceará. Tamo junto, viu? Quatro a dois. Beleza, mas eu to acompanhando. Apesar que... Eu acho que eu to acompanhando. Se eu não estiver enganado, se eu não estiver errado, é 2x0 pro Mike, entendeu? A vitória do Cobrinha, eu não vim, entendeu? Se eu estiver errado, me corrija. Mas se eu estiver errado, é 2x0 pro Mike. A partir do momento que eu comecei a... 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 a meter o jogo. A partir do momento que eu comecei a... 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 a meter o jogo. Olha, eu vou lá. Bora, vai lá, vai lá, vai lá. Uhuuuh! Go, go! Eh! Uh... E aí! Tem concurso, tem concurso. Nem seu valor donareado. Dá a partir. Obrigado. Eu estou marcando 2x0. Aí eu cheguei e já tinha começado. Vai descer aqui, pô. Agora desceu, desceu. Aí, eu vi diferença aqui em cima. Olha o piloto. Olha o piloto. Olha o piloto. Olha o piloto também. O piloto também está forte. O piloto também está forte. Não vai se lembrar não. Tudo é ruim aí. Obrigado. É o piloto também está com a minha mãe. É. É. É mais uma ótima bola do Marcos. É. 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 4x3. É. É. É só o seguinte. As 4 vitórias do Cobrinha, eu não acompanhei. Mas eu vou marcar as quatro dele Só pra ele poder acompanhar o placar desde o início Viu? Marquei quatro, cobrei com as quatro que ele venceu Quando eu chegar, então Jogo desde o início, quatro a três A rádio mais top do Brasil Quatro a três no placar inteiro Não, isso é muito ruim Não, isso é muito ruim Não, isso é muito ruim A CIDADE NO BRASIL 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 lustigoso bilhão A CIDADE NO BRASIL 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 Bail摯 osedearam electricamente o jogo não iniciou Eles sabem o senão inclusive E aí, galerinha, vai para o Júnior de Araújo? Quase em casa, vai. Vou pegar pra mim, irmão. Então, pessoal, é bem pouquinho, o que eu digo comigo aí é variável, mas é pouco, pessoal. Acho que é uma coisa que eu não preciso responder, né, pessoal? Mas ainda é muito combo quando é pequeno. Valor, Iglesiano, tamo junto, Valor. Passou e deixou ótima pra... Ótima pra Michael, né? Obrigado, Iglesiano, tamo junto. Eu vim empatado, hein, pessoal. Aí, eu passei o Cleio do Salvador, super abraço, Cleio, tamo junto. Já deixou o like, Cleio? É isso aí. Se não deixou o like, aproveita, chega junto, deixa o like aí, compartilha a live, se inscreve no canal e vamos que vamos, tamo junto. É isso aí, Cleio, tamo junto, meu garoto. É isso aí, Cleio, tamo junto, meu garoto. Pode mandar uma alô pra mim, sou muito fã dele. Adjantênio, pode ficar tranquilo que eu vou conseguir esse alô, viu? Na verdade, nem que a irmã tá longe, é porque a mesa é grande demais mesmo. Parceiro alemão, sinuca, sumaré. É, você mesmo mudou o nome. Antigamente era sumaré, agora tá sumaré, sumaréense. Ótima bola do Michael. Tec, tec ligado, tamo junto, tec, tec. Um abraço. Mais uma ótima bola do Michael. Ele vai trancar a parada, né? Vai vencer mais uma, o Michael. É, pegou mal o Michael, não defende de roubar a bola. É o cobrinho que tem a chance. E aí o cobrinho não despediu, não. A chance apareceu, o cobrinho foi lá e executou, pessoal. Não, não é. E aí, vamos lá. Se você quiser... Se você quiser, se a gente quiser fazer o jogo, galera, passar o jogo. Ozinho está juntos. O senhor está todas depende. Fã em Deus, Clem, ftã em Deus. affiliate, eu perderei missão dele, né? Tudo depende dele. Se ele permitir, ele vai fazer sim. Quase acertei, pessoal. Fique ligado aí, porque tem um CD que está aqui e tudo indica que vai sair jogo na mesinha também. O Mike praticamente não jogou ontem, não jogou hoje. O primeiro jogo que saiu dele foi no mesão, então fazer o que? Paciência, né? O que é 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 a gente? Ele joga muito bem esse Meizu, vai ter que alundar, usar até apoio, no meio é tudo grande, foi lá e executou. Marcos, coloca na imagem 720, eu acho que vai melhorar, viu? Eu estou acompanhando aqui e a imagem está boa, está perfeita. Coloca 720, Marcos, depois se eu colocar, me fala aí o que está ruim. Faz essa rentilha aí, colabora comigo. Meizão é melhor que Meizinha, os melhores jogam Meizão. Realmente, os mais bem sucedidos são Meizão. Quem joga Meizão, os considerados melhores do mundo, no Meizão, ganham muito bem. É, Cleio, obrigado por me ajudar, porque eu também estou pensando igual. Não que o lado dele seja ruim, porque ele pode estar na resolução errada. Benito Sergito, meu parceiro, meu brother, tamo junto, meu garoto. Cadê o Haiti? Viu no negócio crescendo, o que acha isso? Cobrinha é muito mala, quando está ganhando começa a piar. Falou para a Hélio de Caruaru, Pernambuco. Um abraço, Hélio. Valeu, Marcos. Hélio, o que? Hélio, a resolução mesmo? Estava em 200 assistindo, 5 minutos atrás. Sobe para a galera de Curitiba, tamo junto. Ah, beleza, então, meu garoto, tamo junto. Fala, meu parceiro, Jonathan, Jonathan Esbode, lá de Barra da Xoxa, tamo junto, Jonas. Deixa o jogo parar, Pernambuco, que eu tive uma oportunidade, eu faço isso, viu? Ah, é lindo que a festa. Obrigado, Pernambuco. Obrigado, Pernambuco. Obrigado, Pernambuco. Pô, Jonas, não deu conta de perder o Paulo Estudense aquele dia ainda, foi, rapaz? O Figueiro Neto, obrigado, mano, garoto. Tamo junto. O Magnar é parceiro. E ex-founder, se tiveram, se contando, avocatou a 4000, não tem tanto do que passar para isso. Mas, senão, ele também temPO's, não temPO's. Compensar com outros情as Para melhorar a finalidade Vamos alcançar A primeira entrada A segunda entrada Gostinha A fita Imi A segunda entrada A segunda entrada A primeira entrada Temos 500 pessoas, a gente está indo apenas sem like. Apenas sem like, pessoal, muito pouco. Valeu, Cleio, obrigado. Valeu, meu parceiro Cobá. Boa noite, meu irmão. Que bola do mar, pessoal. Isso, batei aplausos da galera. Vamos aumentar esse like aí, galera. Vamos aumentar o canal aí. 500 pessoas na live, 134 likes. A mansa da sinuca da baixada. Acho que é o Alexandre, não é isso? O parceiro Alexandre, esse cara no Imar, realmente. Valeu muito mais. Cobria também. Parou tudo aberto, ficou cozido. 5 mil reais, 5 mil a premissão do torneio, pessoal. Parou as bolas de pau, o Cobrinha nem deixou o Tata. Jogo empatado de 7 a 7. 3, dentro de cada na lapada. 3, dentro de cada na lapada. Dentro do jogo, fora os após que foram. Malu pra galera do quadro Silvio, Mata Grande, Maranhão. Tá dado um salve aí pra galera. Tchau, tchau. Trindade Goiás, Antônio Joaquim. Obrigado, tamo junto, meu amigo. Cobrinha vai pra dentro. Regobendo a bola rosa. Vai na verde, vai tentar segurar o bolão, preparando a bola cinza. Marrom, bola cinza não, marrom, né? Ótima bola do Cobrinha. Tá devaçando um pouquinho, tá lá atrás. Tá cozido. Muito bem preparada a bola do Cobrinha. É mesão, viu? Mike no mesão. Mike Cobrinha no mesão. Mais uma vitória do Cobrinha, pessoal. Começar pra família Don Snooker. Tamo junto. Só pra lembrar, pessoal que tá na live aí. Que ainda não deixou o like. Deixa o like. Compartilha a live. Se inscreve no canal. Fica ligadinho na gente aí, meu. Hoje é apenas sexta-feira. 11h40 da noite. Tem muitos jogos pra acontecer. Seja mais não, porque... Seja finalizando. Obrigado, meu amigo. Amante da Sinuca Baixada. Tamo junto. Obrigadão. Mas agora, sábado e domingo, tem muito jogo. Desde o primeiro minuto do sábado aí, que ele vai estar ligadinho nas lives aqui, viu? Alexandre, o Amante da Sinuca Baixada. Obrigado pela força, viu, meu irmão? Mike é homem ou hétero? É isso. Valeu, Sid Nelson. Fazendo sorrir, viu? Vem pra live e vou levar conteúdo pra casa também, viu? Tamo junto. A galera tá acostumado a jogar mesinha, arrochando as bolas. No mesão, o jogo é totalmente diferente. E aproveita que você tá aí. Não vai ser. Sai. Não, cara. Não perigo. Só isso. Pode não defender. Deixar o balão aqui embaixo. Vou levar a bola azul lá pra cima. Descanda ser muito difícil. A vantagem do mês é essa, né? Se é essa, defende. Mas é um jogo que é totalmente diferente. Bom, o Brininho é de Goiás, sim. E eu acho que é de Belavista, sim, viu? O Brininho tá pro São Paulo, pessoal. O Brininho não tá em Brasília, viu? Só em Brasília. Ótima bola 14 do Maicon. Bola verde, melhor dizendo, né? Porque essa bola não são numeradas. Não são numeradas as bolas. Ficou muito distante, mal posicionar para jogar. Ficou muito distante, mal posicionar para jogar. Para nos ajudar nos canais, por favor. Pode deixar que eu vou pedir essa força assim, viu? Ficou muito distante. Ficou muito distante. Falou para Remanso. Falou anseio de Remanso. Ficou muito distante. 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 Que tiro de snipe, o que aconteceu com o patrão do Cobrinha, tá aqui no salão, parece que virou o patrão do Mike, tá no salão ele. Mike um topa, joga demais esse Mike, é um tarado, não é verdade? Essa bola aí, o cara parece que tá jogando num estádio de futebol, falou pro Corugia de Remanso, tamo junto. Galera, eu tô curioso pra saber quanta idade de like tem na live, eu não consigo acompanhar daqui. Quantos likes vocês, quantos de vocês já deixaram like aí pessoal? Quantos de vocês já deixaram like? Fala pra mim, quantos likes já tem nessa live? Pelo menos uns 700 likes, é um absurdo isso aí pessoal, 270 likes numa live dessa, vamos ajudar o canal aí pessoal, vamos chegar juntos. É isso que eu digo, se a gente não pedir like a galera não deixa. Tá louco o pessoal aqui de Itajaí, Santa Catarina. É pessoal, pode aumentar isso aí, tem quase 1500 pessoas na live e apenas 300 likes. Olha o meu irmão Donal, vai ter seu torno nesse ano, esse pó? Fala em Deus, fala em Deus, depende de Deus, viu galera? Vamos pro Rio de Janeiro jogar com Castelinho Barros, não é só pá furado. Agradeço a 1400 pessoas na live, 390 likes apenas, pode melhorar, viu pessoal? Obrigado Zega Soares. Vamos ver a preparação do Marcos, ele vai matando essa bola rosa, né? Matou, segurou o bolão, preparou a bola amarela no meio. Tem a chance, esse jogo é indo em Brasília, viu pessoal? É, a chance veio pro Mike, ele não desperdiçou, venceu mais uma parada Mike, colocou 10x8 na série, viu pessoal? Esse, no mínimo até 1000 likes aí pessoal, mas, devagar e sempre, né? Mas mereceu pelo menos 1000 likes esse jogo. Maracanã da Sinuca Carioca, um abração pro Salão, quase 100 likes, já melhorou, já melhorou. Mas, quase 1500 pessoas na live só com 400 likes, é muito pouco, vocês não acham? Mas eu vou narrar o jogo pra vocês, viu? Eu trouxe que vocês ajudem aí, e ajudem o canal, colaborem e deixem o like, viu? Olha, o Brasília ficou triste, pois é, Mike passou na frente, né? Calma, Julem, salve pra Juílio e Fórum Minas Gerais. Bora fortalecer o canal, like, 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 é isso aí, vai pro Mike, Maracanã. Ô, adjatenho, eu tô lembrado, viu? Eu vou conseguir esse alô pra você, fique tranquilo. Santa Rita do Padre, Mato Grosso, aí a Dança Pintada. Vamos pro Mike, é isso aí, Bruno. A Dança vai ao seu lado, fique na torcida. Camp Nou, Sinuca Brasileira, o André, Camp Nou. Matheus, aqui tá o Vivo e a cores, viu? São 11h51 da noite de sexta-feira. Felipinho e Alves, o seu TRMT mais cedo. Não sabe pra gente, Sumaré, interior, não sabe pra Unai. Valeu, Flávio, agradeço a galera que tá dando aquela força pra mim aí, eu pedindo um like. Espero que todos vocês possam colaborar, se a gente tá alcançando 1.000 likes aqui, pessoal, vai ajudar muito aqui ao canal, viu? Tô na campanha aí pra gente chegar 1.000 likes nessa live. Bola do Cobrinho caiu, bola 10 tá na boca, vai matar o 10 levando o bolão lá pra baixo. Correu até mais do que a gente esperava, Recife, Pernambuco, Dalimai, cara. Vai matando essa bola ou vai botar pra rodar? Tá praticamente colado ali, pessoal. Foi matando, a bola não caiu, viu? Eu não sabia que o Cobrinho tem essa habilidade porque o Cobrinho só corre. Eu não sabia não, viu? Essa habilidade dessa... Ótima defesa executada pelo Michael Scherner Freitas. Deixando o bolão lá colado, a bola treta ficou aberta, mas tá muito distante, não tá fácil. É, o Cobrinho foi matando, defendendo, acabou errando a bola da praça. Pra castigar, ainda deu suicídio. Michael na frente da série, pessoal. Cadê os likes, pessoal? Quem pode me confirmar quantos likes a gente já tem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem ali! Muito pouco ainda, não acha, Madutinha? Fala pra mim aí. Pra 1700 pessoas na live, não tá muito... É na lapada, viu, pessoal? É na lapada. Obrigado que me escondeu aí, viu? Então, 514 likes é muito pouco pra 1700 pessoas na live. Muito pouco mesmo. Era pra gente chegar aí a mil ligeirinho. Vale a ver se chegasse aí, dessa aquela força, né, né? Pariu o Pérex, pode deixar. Jogo de alto nível. Dois mais fortes do Brasil, jogando no mesão. É, pegou mal, Michael. Pegou muito mal. A cobrinha preparou com muita perfeição. Vai vencer mais um e encostar no jogo. É, eu agradeço a galera que entrou na onda aí pra ajudar o canal do Xanuari, viu? É, o Michael Checas balançou ali, mas não teve jeito. A bola do cobrinha caiu, viu, pessoal? Obrigado, Zé Gassuari. Tamo junto. Mil likes, pessoal. A meta é mil likes. E aí, pode chegar facilmente aí. Tem uns 1.700 pessoas na live. Obrigado, Breno. Pois é, né, Bruno? Acho que a galera fica, assim, com aquela adrenalina na live e não quer sair pra deixar o like. Mas vou parar de pedir o like. Eu espero que todos colaborem aí. E eu espero que vocês aí que estão acompanhando, aquela galera que tá dando a força pro canal, vocês mesmo peçam aí. Vocês mesmo fazem aquela campanha aí, hashtag, deixar o like no canal. Eu e eu vou aqui tentar narrar o jeito pra vocês. Vamos lá. O cobrinha vai partir o bracinho na bola amarela. Eu devagarzinho, segurando o bolão. Que perfeição do Cobra d'água. Preparou de reta, colocou o bolão com a mão, aonde quis. Executou e chegou a décima vitória com a Cobra d'água. Essa trancada. Espetacular do Cobra d'água, viu, pessoal? É sim, pessoal. Brasília. Tempo de dança como brasileiro. Só pra galera do Ceará. Sou seu fã, sou seu humilde. Obrigado, Camilson. Tamo junto. A gente tenta fazer o melhor sempre. Marigá Paraná assistindo. Imagem boa. Já deixei meu like. Obrigado, Dionísio. Um abração. Um abraço pra Triunfo, Rio Grande do Sul. Tamo junto. Bora, galera. Bora deixar o like, galera. Estacionou de novo. É bola bela. O mesão é só o jogo de bola bela. Pelo menos nas mesas do nosso Brasil. Aqui é oficial, viu? Regra nacional. Salve, gavetinha, meu parceiro. É, meu sonho de chegar a 2 mil pessoas simultâneas. Na foto, 300 pessoas. Nunca alcancei a 2 mil pessoas simultâneas, pessoal. Eu tenho certeza que se vocês ajudassem a gente no like aí, o YouTube recomendaria a live. A gente passaria a ser mais assistido, hein, pessoal? Tá melhor que o jogo do Brasil. Isso aí. Fortaleza, Mato Gledson. Tamo junto. É, eu quero apostar no Mike. Pois é, não é a luz da câmera, não. É a luz que tá em cima da mesa aqui, viu, Everton? São 3 números em cima dessa mesa, pelo fato de a mesa ser muito grande. Aí fica esse claridão aí na mesa. Sabe pra cima do Dias, aumenta o zoom. É, eu tenho tudo pra trancar mais um no Cobrinha. E matar a bola amarela. Empata o jogo. Jogo empatado em 11 a 11, pessoal. Espeidinha versus Ariel no canal do Vagnão. Meu amigo Vagnão, um abraço. Tá acima, Mike. Você é contra esse... Tá acima, Mike. É você contra esse Camp Nou. Agora tem empatado. Não dá um. Não é, não é, não é, não é, não é empatado. Eu posso estar errado. Obrigado, João Henkel. Não, o Zé Reza eu até chamei. O Marco não, porque o Marco eu não chamei, porque eu sabia que o Marco não vinha. Marco, assim. Marco é mais do torneio regional. Taque fora daquele e dentro de casa, né, pessoal? Joguei em Brasília, viu, pessoal? O Zé Reza eu chamei. O Zé Reza é meu amigo, não, diferente do Marco. O Marco também é meu amigo. Mas eu acabei conversando com o Zé e acabei chamando, mas eu sabia que ele não vinha. Três seguidas, jogo empatado. Tá chegando aos 700, né, pessoal? Mas 700 pra mim, falta um bocado, né? É, pessoal, é complicado no Brasil inteiro, mas eu tô usando a minha máscara aqui, viu. Tô procurando fazer a minha pá. Olha o nome que você vai lá na frente. Dá pra ver o... Tem um espelho, dá pra me ver. Tô luz à frente, máscara à frente. Se nunca classear, parabéns, Dourado, Mato Grosso. Ligado, dá uma força no canal. Obrigado aí, meu, pelo sincão, viu? Ei, que graxa que foi essa. Graxa, espetacular do Cobrinha. Muito bonita. Preparou a bola rosa. O Magro já segura a bola vermelha, já derrubou. Satisfeitíssimo. É. Cobrinha 12x11. Qualidade aí, mais de voz. Ultimamente, agora o Cobrinha tá botando esse pra correr, viu. Ele é jogador de Bolinha, eu fui jogador de Bolinha, Paroimpa, 61, o jogo que ele quiser. Ele disse que é o mais forte do Brasil, o que ele é que é o mais forte do Brasil. Acabou o jogo. Tô aqui pra frente. E quando eu fui embora, eu tinha 4 graus nas vistas. Agora nas vistas, meu Deus, tá correndo. Você tá correndo. Fala, galera. Mas ele é um grande parceiro. Fala, parabéns. Sai ganhando o barato da cozinha. Sai ganhando 500, vai lá, cara. Falei. Mas correu. Falei. 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 O jogo estourou, pessoal, e a gente não chegou nos dois mil pessoas simultâneas, mas agradeço a cada um de vocês que está na live. Pessoal, não sai daí não, Filipinho e Magno nas pauleiras agora. Nas pauleiras, Filipinho e Magno, sai, ninguém está aí, pessoal, fica ligadinho aí, vamos para outra mesa. Na mesinha, como vocês gostam. Saia de um jogão para o outro, Filipinho e Magno nas pauleiras, quem queria assistir, vai assistir agora. Puxa, bicho, vai lá, vai lá. Sai, ninguém dá aí não, fica aí que o jogo vai ser rasgado. Vamos ver se acabaram de me falar agora que era Filipinho e Magno. Passa aqui, meu pessoal, com gentileza, obrigado, viu? Nós estamos atrás do Mike, a gente vai jogar com o Filipinho. Camisa verde lá. Vagalume, vagalume. Ele está escolhendo a... Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Lá deu cobrinha. Mas foi uma ou duas para ação. Mesinha agora é. Isso aí, meu amigão. Isso aí, meu parceiro, que é gente livre. Deixa eu passar aqui, por favor. Por favor, obrigado, viu? Oi, cadê não, Salão? O jogo de cobrinha e Magno estourou. Agora Filipinho e Magno, pessoal. E esse vai ser uma minha viagem, né? Está para todo mundo, eu acho. É, pessoal, de um jogou para o outro, viu? Hoje a gente deu sorte, hein? Maicon, vou tirar o nome de cobrinha aqui, que estourou o jogo lá. Colocou o nome Felipinho. E vamos zerar o placar, né? Vai começar do zero, óbvio. Já começou, pessoal. É, peraí, eu chamei, entendeu? Tive de pedir tudo para ele votar, né? Ele acabou não ouvindo. Mas também já engatou no jogo aqui, já. E se eu deixar assim, seu fio ficar bem à frente, ó, seu fio. Ô, entendi, entendi. É, pronto, eu choro. Pronto. Vou trazer mais pra cá também. O jogo estourou é quando o jogo acaba, pessoal. Um dos dois, abriu do jogo, aí o jogo estoura. É. Eu já descobriu que se o jogo é nos pau ou tem algum partido? Suicídio. Bixi Maria. Felipinho está levando suicídio, pessoal. E é quanto pela fase, sabe? 300. 300 de cada? 600 de cada? Sério, que corre, meu Deus. Que graxa bonito, Maicon. Felip, um de cada? Mais 600. Dentos? 600 de cada. 600 na lapada, joão. Como mentou. Vamos mudar aqui, né? Onde é, meu Deus? Isto. 600 na lapada. 600 na lapada. É, acho que eu vou botar a observação aqui, porque o Felipinho tem o partidozinho. É isso,dariga-o! É isso,dariga-me. É isso que pode ser covid? É isso,d watersh? É Presenterio e do meu cara. Vai levar as brancas. Vai levar as brancas. Vai levar as brancas, né? Felipinho do do Brasil. Esse cara tá aqui um tarado mesmo, hein, Manch? Nosso professor Paulo pessoal Do mundo assina o que está aqui do meu lado Vamos ver se eu vim um pouquinho do lado dele E se eu aprendo alguma coisa Mesinha é top A galera queria assistir o jogo de mesinha Está aí o jogo de mesinha pessoal Não pegou bem Não, aqui não está na parte do térreo Não está subterrâneo não Pessoal, nessa vibe aqui de mudar De colocar as informações É a primeira partida ou já tivemos alguma partida? Me ajudem aí por favor É a segunda que veio a primeira O Michael ganhou a primeira eu não anotei Então vamos lá Obrigado amigo Vai com 1x0 e tem tudo para fechar a segunda Tem tudo para fazer 2x0 né pessoal Não despediçou 2x0 o Mike tem cheio de freita Sigo pedindo a vocês para deixar aquele live maroto Dá aquela força para a gente Isso é em Taguatinga? É isso mesmo Taguatinga Queria agradecer Cada um de vocês Estou na live aí Muito obrigado mesmo De coração Quase 3 anos de Youtube É a primeira vez que eu chego perto Dos 2x0 pessoas na live É uma honra Todos vocês aqui Graças a Deus Chegamos às 2x0 pessoas Mas eu acho que a gente não chegou Às 1x0 likes ainda Mas estou muito feliz Por ter alcançado 2x0 pessoas na live É a primeira vez que eu chego nesse número Um da bola do Felipinho Bola que foi essa do Felipe Felipinho Felipinho de Mauá Se você puder manda o Mike mandar um salve para mim Eu vou pedir para o Mike mandar um alô para a galera assim Viu pessoal Todos vocês 600 cada um Exatamente Vou tentar mudar o nome da live aqui agora Viu pessoal Eu consigo mudar o nome do título Consegue Por aqui Não, por aí não Acho que não Por aqui mesmo Pode, claro Você é doido Sabia de jeito nenhum Estão dizendo que a gente aprende Valeu meu amigo Eder Figueiredo Que bola que foi essa do Felipinho Lindo da bola Fiz crash no salão Pessoal Vocês pediram Eu consegui me dar Com a ajuda do meu amigo Paulo Muda a sinuca Dois bonitos e vejo Como eu te falei em Salvador Lembra Você ainda vai fazer muito sucesso no seu canal A sua live A neta é top Dá intenção ao público E parabéns Obrigado meu parceiro Baianinho Do café Vamos juntos Não sabe de nada Bruno está pensando que o governo brinca Deixa eu botar aqui Com um amigo meu Eder Figueiredo Tio Doisão que morar Abrado de Brasília Obrigado Eder Vamos juntos O final está top Esses outros canais Já estão Procuro fazer meu trabalho Da melhor forma possível Mas Sou fã de todos os outros canais Então a gente trabalha em comunhão Um ajudando o outro Nada contra nenhum deles E quero sucesso de todos Tamo junto Salve para a Ricardo Em Canto dos Sábios Na Bahia Foi abrindo as bolas Acabou a bola Abrindo a bola 6 A Dijatênio Fui de tudo Para o Maigo retornar Para poder falar É fazer isso Pode acreditar Estou aqui na labuta Para conseguir ser aluceno Viu Salve para Arthur Brasília Tamo junto aqui Vamos ver essa bola Do Filipinho A criação total Matando tudo O Filipinho Linda bola Jogou o bolão A 6 de reta Pessoal Filipinho Mata demais Pessoal Eu acho que é 20 reais De 10 a 20 reais A dona dessa Também está cobrando mais Chega para cá Vamos deixar o like Pessoal Já chega mais mil O like Pessoal Nem sei Acho que a galera Já está se esquecendo Um jogaço desse Salve para todos Jardinho Gente chata Cadê o Pernambuquinho? O Pernambuquinho já está em Brasília Pessoal Não veio no salão ainda Mas já está em Brasília Já conseguimos alcançar Os mil likes Confirma por favor Malu para São Geraldo No Pará Pombal Tamo junto A galera de Pombal Um abraço Para quem não viu Mas depois daquele jogo Que ele ganhou com a mão só Ele jogou a revanche E perdeu O mesmo com o Valda Luís Ela passou por um jogo Duas mil pessoas Exatamente Graças a Deus Primeira vez que eu ganho Duas mil pessoas na live Nenhuma live minha Aqui no canal E a gente ainda não teme like Pessoal Porque Vamos deixar like Pessoal Gavetinha de Santo André Está ligado na live Tamo junto Gavetinha Maranhão Lucas Mourão Que bola foi essa? Bola quase colada Jogo lindo que se vê Pessoal Partiu para cima do 11 Vamos ver a Graça Vamos ver se vai conseguir abrir Para todos Olha o Graçudo Meu Deus Que tacada Que foi essa do Michael Vamos ver o meu amigo Paulo Que tacito nela Se esse tacado não merecer O seu like Eu não sei nem o que dizer mais Que trancada Monstra do Michael Teixeira e Freita Pessoal Agradeço a todos Obrigado Tamo junto Galera Falou para nós aqui no Sinuca Vila Velha Espírito Santo Pescoço está aqui na atividade Tamo junto Pescoço Pescoço Fazer o destaque forte Tudo aqui pessoal Mike Felipino na mesa Pernambuco na área Cobrador Piauí do Ouro Dentão Pranto de Barreiras Cláudio de Goiânia Entre o destaque forte Bebezão de Brasília Ótima bola do Michael Ceilândia Norte Tamo junto É ao vivo e a cores Meia noite Duas bolas Oito Meia noite e quinze minutos Do sábado pessoal Agora já é sábado O dobrador está por aqui também E bola do Michael De Teixeira e Freita Pessoal Estou lembrando a vocês Que o nosso fixe está aí na tela Para poder ajudar o canal A três mil quilômetros de distância Aqui Na minha cidade A gente está batendo aqui Eu jogo para vocês Espero que vocês estejam gostando Viu? Nova Gama Goiás Boa noite Alô que é para três Coração Minas Gerais Tamo junto Agradeço a cada um de vocês Que estão acompanhando Nosso canal aí Para a galera que já deixou o like Muito obrigado também Quem se inscreveu no canal Através dessa live Fico muito grato Por tudo Tamo junto Eu sei que tem muitos de vocês Que estão na live Que não é inscrito Mas se não é inscrito Se inscreve pessoal Para ele mesmo Muda-se nunca estar aqui presente A Rádio 100% Jovem Entre outros canais Viu? João Paulo O senhor que vai enganar Está em Minas Gerais pessoal Falou com o Bate São Orlã Tamo junto Vitor Quadros Cadê o Baiano Alguém sabe Está em São Paulo O Baiano está para São Paulo O Mitinho Eu queria jogo com o Sinuquinha Está aí meu parceiro Vem ver a cores pessoal 17 minutos do dia de sábado Veio à noite 17 Malu para a galera de Manaus Tamo junto Um abraço para o Vido De Itaúna Minas Gerais Bateu mil likes Ele jogou com força Para trazer o bolão aqui para baixo E ia preparar a bola rosa De pau E ele ia matando essa rosa aí Falando melhor Isso aí Manuel Você mais uma fera Está ocupada a live aí Tá ocupada a live aí Manuel Mil likes Agradeço a todos Conseguimos chegar no mil likes Apesar que para 2.200 pessoas na live Mil likes não é curto Não pode chegar mais longe A bola que foi essa do Mike Vê só como é que ficou pessoal É mais uma linda Belíssima trancada do Mike Queixão de Freitas Matando as bolas praticamente coladas Tamo jogando com uma barra Aqui no Camp Nou Bruno e Bruno Ceará Tamo junto Falou para a galera de Cédo Ai Mouris Minas Gerais Tamo junto Joatama parceiro Tamo junto Joatama Um abraço Alô para o Sinuquinha Federal Brasileiro Ligado na live Tamo junto Foi o Miguel Zena Realmente Miguel Zena Muito forte no mezinho Um alô para o Sinu Cabal O povo quer ouvir Tamo junto Falando para a galera de Sinu Cabal Tá lindo de se ver Mataria pura dos dois Tamo matando tudo Inclusive bola colada Os famosos Matacolados do Brasil Filipinho de Mauá E Mike de Cheio de Freitas Será? Vamos ver né No momento o Mike Tá levando frente no jogo Mike simplesmente O rei do bolinho Que jogão Que jogão Verdade Jogado de Sinu Obrigado a cada um de vocês Que tá na live Com a gente aí Viu Mambiro não Mambiro não tá por aqui não Pelo menos até o momento não Lucas de São Pedro Franca São Paulo Tamo junto Não sei Filipinho de Franca Eu que mudei o nome dele Era Filipinho de Franca Agora é Filipinho de Mauá Alô para Pátis Minas Gerais Obrigado Éder Joga nas coleiras Não O Mike tá dando Partido do suicídio Filipinho leva as brancas Mas assim até o momento O Mike tá levando a melhor A Mauá não tá presente Viu pessoal Pois é Obrigado Vitor Lopes Então não sei dizer Pessoal Tô todo mundo perguntando Se você tá ouvindo Não pessoal Ele tá fazendo gravada aqui Tá me dando uma força Tá me ajudando Mas provavelmente ele vai trazer Aquele conteúdo diferencial Que só ele tem aqui Sou fã do Paulo Já aprendi algo com ele hoje E espero aprender mais Aqui pra cima da bola Felipinho acabou errando a bola Um abraço pra Chido Chido do Campo Grande Um abraço pra Wássio do Goiânia Mike é embaçado Um abraço pra Boa Vista Rora Bora Mike Vamos pra cima É isso mesmo Vocês sentem na lapada A informação tá aí acima Viu pessoal Vou colocar mais uma vitória Do Felipe Vou botar mais uma Vou botar no símbolo do canal aqui Eu sei que tem gente Que ainda não se inscreveu No nosso canal Então quem não foi inscrito No nosso canal pessoal O Vitória é agora Acompanha nossas lives também Acompanha nossos jogos E sempre tá trazendo Proteus legais pra vocês Viu Meu símbolo em PNG Sem esse fundo preto Acabei perdendo ele Acabei apagando muita coisa No celular ontem sem querer Então Vai assim mesmo Símbolo original aí Sinu com a arte Pra quem não for inscrito Se inscreve na live aí Viu pessoal Ah o Aço rasgou o jogo hoje Pessoal Jogou todo mundo hoje Mesmo assim E aí E aí E aí E aí Nossa, caralho. Jogo do cara do cara do cara. Passou a bola, mexeu bem o Felipe. Vai levar a bola. Mexeu onde ele quis. Nossa, pô. Valeu Ismael, tamo junto. E esse novo que é ao vivo, pessoal, ao vivo. Sábado de madruga, 23 minutos no dia de sábado. É, não pegou. Não tem a honra essa música. Não tem a honra essa música. Não tem a honra essa música. Desenvolvindo, mano. Não tem a honra. E com a honra essa música. Não tem a honra essa música. Não tem a honra essa música. Não tem a honra essa música. Como estamos trabalhando, onde está em uma honra. Exatamente. Em uma honra. Eu vou colocar no clima. Então eu vou colocar em uma honra. É, bati para cima da rola nova, exentou mais uma linda bola do Maido que deixou de freita. Desculpa, senhoras. Desculpa, senhoras e senhores. 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 Desculpa, né? Desculpa, senhoras e senhores. 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 Eu sei que, por exemplo, a vi live com bastante da fãs já da glóriação, mas a gente precisa trabalhar também, desculpa, não é onde correr. O pai da Alicia fica 24 horas assistindo o povo. Um abraço aí pro pai da Alicia, qual é o nome dele? Qual o nome do pai da Alicia? Mais um abraço principal é pra Alicia. Ela mandou pra Alicia e o pai vai ficar contente já. Isso aí, abraço pra Alicia. Minha pequenininha chama Lara, tem três anos. Três anos? E já gosta de sinuca, ela fica na mesinha lá brincando com você. E eu tenho dez anos de casado e não tenho um filho ainda. Dez anos já. É bom que você aproveita bastante de casamento. É, isso é verdade. Graças a Deus pra comer igual nós aqui. Eu durmo com a pequenininha no meio da cama. É, eu durmo com a pequenininha no meio da nós dois. E a gêmeazinha também. É, e já sabe. E aí que você sabe como é que é. Três anos a minha frente. Vamo lá pessoal, voltamos viu. Valeu Bruno, obrigado viu. Tamo junto. Salve Arapiraca. Não, trabalho não, pode ficar. Eu só tava olhando se o carro tá na sua frente. Se não guarda, se fosse você vender seu canal hoje, você pediria quanto nele. Tenho interesse em comprá-lo. Eu agradeço, mas aqui não é só dinheiro não viu. É um trabalho de muitos anos, organizatório da minha região. O meu canal não vendo não. Mas eu agradeço a curiosidade viu. Imagina a minha que tem dois anos e fica vindo pra jogar. O nome dela é Jorge, eu falo a minha filha. Ih, bola do Mike, tá cheio de preto. Gabriel mandando um abraço pro Mike. Toma o nome do bar pra eu colocar aqui no Google Maps, pra eu ir aí prestigiar. E nós estamos no Camp Nou, pessoal. Camp Nou do Sinoco Brasileiro. Isso aí é La Saporita. E mandei um superchat, meu amigo, Thiago. Obrigado, meu Thiago. Obrigado não, Thiago. Thiago Silva mandou cincão. Logo, logo seu canal é história, meu parceiro. Obrigado, obrigado. Quem sabe um dia, né? Um bagaio sempre. Mando um alô pra galera do Castelinho Bar, Rio de Janeiro. Um abraço pra galera do Castelinho Bar. Um abraço pra galera do canal Sinuquim Carioca. Tamo junto. Mais um inscrito. Obrigado, viu, pessoal. Ao vivaço, pessoal. Camp Nou da Sinuquim. É, o Mike matou, segurou o bolão como quis. Não tem pra trancar mais um, Mike, hein. Colocou o bolão. Pegou o bolão com a mão e colocou. Que era aqui. Meu Deus do céu. Que preparação. Mais uma vitória do Mike de Teixeira de Freitas. Nesto... Nesto Brown. Se você mandar um alô, me inscreva agora. Dá um alô, meu parceiro. Tamo junto. Manda um alô pra... Meu nome, hein? Ah, Carapé do Ceará. Muita gente sem máscara. É tão bom viver. É, cara... Cada um de nós tem que fazer o nosso sapato. Eu tô com minha máscarazinha aqui, né, pessoal? Então, vamo que vamo. Deixa eu chamar por Deus aí, meu Deus do que sabe, que ele... Que continue aqui, a internet, que a gente possa continuar levando esse vídeo pra vocês, hein. Só sair e retornar, pessoal. Tá normal, a live tá rolando. Tragou, deu uma quedinha, mas já retornamos já, pessoal. E realmente caiu, mas voltou, viu? O que? Quem quer ser? Quem quer ser? Quem quer ser? Hum, e o ouço... Só tem tacada do Felipinho. Matou um e abriu a outra... ...não tem que afastar o Felipinho, tá? Tá, tá? Eu acho que começamos o jogo... ...cão tem que dar uma regrima, tá? É, é, é. É, é. É isso, olha agora. O que foi matado! Aí a bola, hein? Aí a bola, hein? Eita! Seu conflômetro! Tá a milhão na fina no máximo! Nem a máscara empatou! Pessoal, aqui tá normal! Pode me confirmar se aumenta a sensão pra todo mundo? Que linda a defesa do Mike! Ótima bola do Felipinho, vencendo mais um Felipinho! São carvalhos, menino! Você tá vendo? Que solta uma puta só! Merda, que solta uma patacação! Eu travo assim daqui a pouco, ele... Fazer o quê, hein? Já faz não, hein? Não, não! Não, não! Os caras resenham mesmo! Dizem que o Felipinho não gosta de se postar vídeo aí perdendo! O jogador é feito de vitórias e derrotas, aí já estão acostumados já! Não, parou de travar, pessoal! Tá rolando solto agora! Realmente a mesa é um pouco mais caideira do que o de costume! É, com certeza é honesto, pessoal! Mas estamos aqui, firme e forte! Devagar e sempre! Foi pra cima do sete, acabou errando a bola boa! Não, Top Gold, não! Não! Que qualidade do Michael! Tá maluco! Do nada o Michael dá uma paulada dessa aí, pega perfeito! O Baianinho não tá por aqui, pessoal! O Michael preparou mais uma bola! É pegar bem e vencer mais uma! Um gol bem demais do Michael enchei de frente! Vai ser mais um! Minhas contas dá uma nova sete pra Michael! Eu creio que teria sete! Aqui! Boa, Michael! Esse nunca espetacular! Estamos juntos! Escapadinha da Bahia! Estamos juntos! Manda um alô pro PH! Fala que eu tô botando um chifre nele hoje com você! Comece! Ah, entendi agora! Nosso parceiro! Sino de espetacular! De Juante! Você tá botando um chifre em você, né? Tá comigo hoje! Esse cara mata bola fácil demais! Tá maluco! Como ele iria pegar! Tá maluco! Pra Joinville ser uma cabarina! Puta liso! É! Depois daquelas travadas, graças a Deus passou a rodar liso! Eu espero, peço a Deus, que continue assim! É, realmente, desse jeito aí... Bom momento e Michael não deixa o tacar mais! Não tem nada que travar mais! Se Michael é um cavalo, realmente! O Michael tá indecisivo ser da linha! Preferido ir no azul primeiro! Achou que pegava melhor! Acabou não preparando tão bem! Mas é, Michael tá tacando, né? E ele dá contra? Que naturalidade que eles têm em prazo da marca! Vai lá! É realmente instintivo! É impressionante! Que exemplo todo, pessoal! E a Gata do meu lado, pessoal. Exatamente a de Valandricks. O Michael abre três gols de parada. O Michael abre três gols de parada. Essa aqui é a mesa do cara jogar. Fica bonito se eu assistir. O Michael abre três gols de parada. Tão bem nessa bola ainda. Tem que ficar bem feito. Valeu, Nestor Tamo junto, meu irmão Um salve pra Delmiro Gouveia e Paulo Afonso Um abraço pra toda a galera Delmiro Gouveia e Paulo Afonso, tamo junto Nossa, pegou na volta Era pra pegar na ida, pegou na volta Acabou sobrando no meio Pegou mal o Felicinho, mas gostou de ser mais um E lá o Mike, que executor, pessoal O canal dele mesmo, pessoal O canal dele mesmo, pessoal Salve pro Rio Grande do Sul, tamo junto Salve pro Rio Grande do Sul, tá dado salve Eu sei, quem é o Felicinho? É, quem é o Flamengo? O Flamengo é o Flamengo, aqui é o Flamengo Não é o Flamengo Ele é o Flamengo E aí 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 Essa rota do Michael não caiu, não pode levar o castigo, pessoal. Acabou parando muito próximo da tabela, mas o Filipinho está atacando. Ele é um motor que mata muito. Bola a parecida começa. Ele já matou a gente com a mão só. Vence mais uma, Filipinho. Provocações! O Michael está no placar. Na hora que o Filipinho preparou a bola, o Michael falou, uia! Aí o Filipinho não falou nada, matou a bola e falou, uia! Foi o quê? Boas provocações de todo mundo. O Michael Cantol, o Gesson, o Vasco da Gama, o Sacinuta na Uva, o Sapo Maranhão. Boa! Ai, que pregui do Filipinho! Nossa! 30 bola! Não sei como é que o Michael consegue matar o Bolsonaro. Isso é inacreditável. O homem tem talento, tem técnico. Tem conhecimento, assim... Foi pra cima, acabou errando o gol. O Felipe quis, mas é a sete. E agora vai ficar barato. Duas bols na mesa e o Mike entregou. Pode bater palma também. O Filipinho tenta levar um fôlego aí, pode até para o pessoal bater palma. Para dar aquele incentivo, né? Cadê as baterias, né? Ele leva todos os... Olha onde o Filipinho deixou a branca. Olha onde o Filipinho deixou a branca. Será que o Michael vai comer partida? Olha lá, o Michael vai comer o partido, hein? Essa foi boa. O Michael é malandro. O Michael é malandro. Está solto no jogo, o Michael. Está jogando soltinho. Todo mundo aqui. Ninguém pirou para o Michael. Ninguém... Cadê a torcida, Michael? Cadê a torcida e ninguém pirou para o Michael. É brincadeira. E nós achamos que ele ia comer esse partido. Oh, meu Deus. Vai ser doido mesmo para fazer essa resenha. Quando você arruma um jogo bom desse, para falar? É isso. Quando você pega uma molezinha, eu vou te durar? Ah, não vou te durar, não. Duas onças se enfrentando aqui. Cara, eu realmente achei que o Michael ia sair do partido. É, eu estou bem. Mas quando ele vem cegando, eu já entendi logo. Não existe. É, eu jogo era para aqui. Essa eu vou editar. Essa eu vou fazer uma zoeira lá. Ficou legal. Ficou legal para caramba. Ai, Deus. É, tem duas zoeiras, né? A mesa quebrada. É, o jogo das coisas esquisitas, né? Nossa, que graça. Só beijou e tinha que colocar a língua também. A bola não abrindo a bola. Tá abrindo a bola. Tá abrindo a bola. Tá abrindo a bola. A bola não abrindo a bola. É, o jogo das coisas. 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 Tá abrindo a bola. É, o jogo das coisas. É, o jogo das coisas. É, o jogo das coisas. É, o jogo das coisas é isso. É, o jogo das coisas. O que é isso? O papo de bola tá achando que é mesmo? O papo de bola foi tão boa, tem tudo pra vencer mais um o Felipinho, o cobrinha mais parou o jogo, na verdade. Pessoal, a gente já tem uns quantos lives na live, já chegamos 1500 likes, já chegamos 1500 likes pessoal, quem pode me confirmar? Não, 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 não. Dá pra enxergar no 1500, viu? É um bingo sim, viu Everton? Que bola do Michael Cheio de 3. É em 13 e 13 pra escolher. Vai de tiro no 13. 5 de fevereiro de frente pessoal, vai dar uma da manhã de sábado pessoal, madrugada seja pra sábado. Vai passando o serrote aqui no Felipinho, 5 de frente e fora o jogo. Linda bola do Michael Cheio de 3. Valeu Leonardo Carvalho, tamo junto, vamos aproveitar e deixar o like pessoal. Novamente ele foi, tentou a bola, acabou escapando. Ele não joga não, velho, isso é a mostra na 5. Então abriu pela 6, abriu a 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 6. Não deu conta de descolar. Esse é o jogo bonito, é muito bonito mesmo. Ótima bola 8, vamos ver se vai de corte. É, acabou dando um hit pick pessoal, pegou mal demais, parou na boca, mais gol de cara do Michael. Isso, gente. Olha o patrão, o Felipinho. Eu espero o Felipinho colocar esse vídeo no canal dele. Ficou estranho não, senhor. Pessoal, vamos jogar agora, vamos deixar o like, vamos compartilhar a live. Se inscreva no canal, pessoal. É o momento que o Fico fica com o que o Marco vai abrir esses féis. Nada, meu Deus. Vale mesmo, o que tá lindo de se ver. Jogado de sinu. A gente ainda não chegou nos 1.500 dólares. A gente vai ser tranquilamente 2.000 dólares nessa live. Que lindo! 2.000 dólares, senhoras e senhores. As outras, são as coisas. Valeu, que lindo. Nossa. O que é? É, o que é? É, o que é? É, o que é isso? É, o que é isso? O que é isso? É, o que é isso? O que é isso? É, 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 o que é isso? Tem que aportar aqui no meu plano, porque o Felipe vai passar o seu tempo. É, o que é isso? Ah, está dando a entrevista no canal do Felipe Amano. Ele está resenhando mesmo com o Felipe. É, o meu filho está assim, está em Brasília. Não está no Salão ainda, pelo menos não vi ele ainda. Mas está em Brasília, viu? É, o Paulo não correu com ele. O jogo é 600 na lapada, 600 de cada. Fora as apostas para fora, pessoal. Olha só o pote do Marco. É, dessa vez que o Marco foi castigado. Foi de pote, acabou errando, a bola sobrou para o Filipinos. É, mais uma vitória do Filipinos chegando na décima partida vencer. Será? A mãe do Marco está matando mais. Passando das 2.500 pessoas na live, viu? Obrigado a todos vocês. Acho que ainda dava para chegar no 2.000 live, né, pessoal? Eu acho que ainda dava para chegar no 2.000 live. Vem, apoia essa campanha aí. A bola abre um deles e já vão matando, pessoal. É, mais uma vacilada de Maicon. Tudo para ter mais uma trancada. É, mais uma vacilada de Maicon. Tudo para ter mais uma trancada. Mais uma vitória do Filipinos com uma trancada espetacular. É isso aí, pessoal. Vamos deixar o like aí. Vamos chegar a 2.000 likes na live. Já há algum tempo que a gente pode, tranquilamente, chegar no 2.000. Chegou nem no 1.500 ainda. E aí, vai ficar aqui, né. Vamos lá. Vamos lá. Gabriel, acho que essa mensagem tá boa já, bom parceiro. Vai pedir muitas vezes a mesma mensagem. E passou bem o Felipe Pinho. Ah, ele pegou no escadão. É, o Felipe Pinho fez tudo pra cair. O Balmão parou na boca. O Balmão correu mais do que o Mike esperava. Não, se você bloquear ali não, acho que ele vai dar um tempo. Eu senti comigo o Mike na parada. O Mike não pegou o Balmão. A gente tá olhando ali e vai de fino. É, que linda bola. Que castigo que levou o Mike. Que castigo foi esse, pessoal. Um alô pra Andréa. Luísa Rodrigues. Gabriel, fica de boa aí, cara. Não, tá de boa. O Gabriel tá cegado. Deve gostar do Mike. Não, 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 não. Não, não, não. Que bola do Mike. Salve, Eliel. Trinta bola do Mike. O Mike foi castigado com um suicídio na caçada de baixo. Salve, Pabílio. Tamo junto. Pra não deixar matar uma... Nessa mesa, joga com ele de 100 mil. Que violência é essa? E aí, pessoal. Já chegou nos 1.500 likes. Tô na campanha pra chegar 2.000 likes, pessoal. Pessoal, eu tô matando tanta bola. Amanhã vai ter live. Amanhã é domingo. Fé em Deus. Não sai desse 1.400 likes, pessoal. 600 pra paz. 600 de cara. Não é você sair da Suma. Deixa eu ver essa mensagem. Sai da sua cidade. Exatamente. Sai da minha cidade. Sem patrocínio em algum. Pra vir treinar aqui o jogo pra vocês, viu? Nunca fez nada pra minha rua. Defesa erradíssima do Mike. Felipe vai encostar no pra cá. Mas o Mike Felipe não dá tudo no painelinho. Não é tudo bom. Essa gente está assinando 1.400 likes. Não consegue passar 1.400 likes, galera. Falou bonito. Falou bonito agora, hein? Eu emocionei. Se você não esqueceu do seu like, tem 2.500 pessoas na live. Taca o dedo, pessoal, rapidinho. Pois é. 2.500 pessoas na live. E não conseguimos passar do... Agora que os cabelos rajados... Dos... Dos 1.500 likes. Do 1.500 dólares. Do 1.500 dólares. Esses são 4... 3... Do 1.000 dólares. Fernando Carvalho, obrigado. É isso aí, vamos deixar o joinha, pessoal. Ô, Vinícius, aí você não sei responder não, viu? Vai errando a bola, mais uma vez foi de tiro. A bola de chão na boca, é tudo pra Felipe vencer mais uma. Bola dificílima, mas com uma graxinha de leva nessa bola atrás, viu? A graxinha, como eu te falei, Felipe não dá conta, mais uma é mais uma. Encosta de vez no placar, pessoal. 1.500 likes, pra 2.000 é 500 likes, pessoal. Pelo tanto de gente que pode dar o like aí, é ligeirinho. De dois minutos a gente chegaria em dois mil likes, dois minutinhos só. E todo mundo dá uma força aí. Um alô pra Cabeludo, Rio Grande do Janeiro. Rio de Janeiro, Papaguara, tamo junto, é isso aí. Minha galera tá aqui pedindo pra Mike parar de brincar. Tá brincando não, pessoal. Tá tentando matar as bolas. Realmente ele tá tirando muito, mas é o estilo dele. E deixou queimar dois minutos a mais. Ligeirinho que podia alcançar a meta, dois mil likes aí, viu, pessoal? Ligeirinho, hein? Tem dois mil e 500 pessoas. Se a metade é que não deixou deixar, já chegaria. Salve para o Porto Ales e o Ceará. Falou pra gente que é, Bahia, por favor. Tamo junto, galera, gente que é. É a primeira branca do dia que atou o Felipinho ali e o jogo empatado de 15x15. 0x0, pessoal. Novamente estamos na 0x0. Se o Maicon bater 6 paradas seguidas, o Felipinho acabou de bater 6x20. O jogo tá empatado. Quando ele der, será. Tamo junto. Não tem bateria cheia aí, não, seu Deus? Ele fica bem desplicente no jogo. E aí ele começa a cometer essas locuras. E aí o adversário ganha de força. Não tem jogo. Valeu, Paulo. Obrigado. Pedra Branca, será. Para o Felipinho ganhar duas, ele corre. Acabou que isso. Ela foi a vez de Felipinho errar e deixar a bola para o Maicon. O jogo empatado. Maicon vai ter que botar caprichado, viu? Bola 3 caiu. Bolinho Maicon. 4, 4, 4, 4. É verdade. Não corre. Maicon empolgou. Empolgou e deixou o Felipinho encostar de vez. Foi a vez de Maicon. Agora não precisa mais ajuda. O que é esse que está narrando do seu lado? Eu quero o Paulo do Muda Sinuca. Simplesmente o maior canal. O maior e melhor canal de sinuca do Brasil. Eu quero o Paulo do Muda Sinuca. 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 A gente mudou com isso, né? Eita, de coice, Felipe, no red-pique. Ele aqui é um monstro, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá bater a média de 2 mil likes, pessoal. A gente está acionando 1.500 likes. A gente não passa disso. Vamos lá, pessoal. Eita, de coice, cara. É, trancou mais um, Maicon Agora ficou um laicado O jogo é na lapada, 600 na lapada Felipinho leva as brancas Jogo de bolinho, pessoal Felipinho leva as brancas, não é nos pau, viu Seria um jogo bom Pode já Uma água, uma água Tá mais fácil aqui, pô? Jogo em Brasília, pessoal Campinou, dá-se noca brasileira em Brasília, viu A entrega é gravada ou Renan Barão? Não entendi Não entendi, Inan Que jogo quer gravar, como eu te vi? Fecha aí Pessoal, estamos ao vivo, direto de Brasília Nada gravado, aqui é ao vivasso, pessoal Ao vivasso, viu? 1 e 10 da manhã de sábado 1 e 10 da manhã de sábado Jogo de 17 a 16, Felipinho leva as brancas Ah, entendi, beleza, meu filho Tomai que eu não mato assim, assim não que profissionais Mas que história é essa? Você vai denunciar, ainda quer que ele passe um de vez? Isso é boa Que bola do Filipinho pra empatar o jogo Exatamente, o PH tá gravando Pra trazer aquele conteúdo diferenciado pra vocês Eu sei pra pegar o meu? Se é meu, faça o meu É muita fresca Dinheiro é pra gastar mesmo Rezo de tu e o Tabo, um abraço meu parceiro, tamo junto Aqui não tem coroa, tem Budiás e Heineken A gente leva na brincadeira, o negócio é sério Peço desculpa pela brincadeira, viu? Sou fã de brincar com essas coisas, não Olha o Miller quando empata aqui, pessoal Culpa dele, viu? É, se tem esse jeito aí não escapa não, viu? Muito difícil escapar Uma na boca, uma pendurada e uma aberta O Filipinho vai passar na frente do placar agora, pessoal Quis nem deixar Considerando duas bolas Olha ali quando vier em Minas Eu não vou me ligar, pegando na frente Se dois ganham mais de 5 mil pra jogar aí O jogo é sempre a falta Só ganha por fora É um show pra massa, na verdade Ah, daqui o jogo tá rasgado e velhado É muita aposta por fora, pessoal Lógico que a dúvida tá na boca Lógico pra considerar, é mesmo assim Tem que matar e preparar outro, o cara pode errar, né? Espiar um taco, errar, qualquer coisa pode acontecer Falou pro Canadá A gente sabe que o Filipinho passou na frente, viu? A gente sabe que o Filipinho passou na frente, viu? Fala, meu parceiro Danilo Santana Fé em Deus que o Cardamio não ia pegar ninguém, fico Fé em Deus Fico lembrado do Badir Fico lembrado de você, viu? Pessoal, que Deus abençoe o seu canal, obrigado, viu? Muito obrigado Já conseguimos alcançar os dois mil likes, pessoal Vendo a trindada, apareceu na live É ao vivo, é ao vivo, pessoal Alô pra Serrinha Bahia Fala, Denner, tá por onde, meu parceiro? Olha, Denner, dá uma fuça aí, pede pra galera aí deixar o like Rosa a boca pra chegar os dois mil likes Bom demais, hein, Denner, bom demais Foi matando a outra, acabou eleando o Mike Deixou o tiro do Felipinho Ih, bola do Felipinho, pessoal Vamos lá, meu caralho A minha entrada tá assim, tá assim Pouco tempo, tá jogando com o Mike No meizão, o Mike para o jogo Ótimo telefone do Mike 14 de reto, foi preparação pro 11 Preparou bem demais E ganhamos enfiar pro tempo Venceu mais uma, mais Ô, Denner, a live do Magnão já acabou Tempo que passou de fase, Ariel Com a esquerdinha É verdade, fala pra ele dar uma puxadinha que é horrível A gente tava ligado na live pouco tempo atrás, viu, pessoal É a live decisiva, hein É a Branca que tá levando suicídio, viu, pessoal Tem a vontade de suicídio É, mais uma vitória do Mike Pra empatar novamente o jogo Ah, beleza Valeu pela informação, obrigado Vai ligar de nós aqui Que vamos ficar até de manhã nas lives Fez Deus É, é isso mesmo Obrigado, irmão Cuidado Tentou levar a bola mais pra boca Beleza sério, tranquilo Só queria saber quem tinha passado de fase Jogasse, jogasse A defesa é feia Muito feia A primeira bola do Mike Mas dá pra ele todo pegar de fininho ali É, mais uma partida vencida pelo Mike, pessoal Seu rei tá vindo pra frente aqui, né Não tá vindo pra não valer nada Tendo empatar Jogando a torre Durante horas Série Jogo sério Toto certeza que é jogo sério, pessoal Seríssimo Tem muita força Jogando por fora Só pra você ter ideia Nelly e Cobradão Jogaram 24 horas sem parar De mil na lapada Tô certeza Leonardo Cavalli Coloque 720 aí Resolva o seu 720 Pra melhorar, viu É o que eu tô fazendo, viu Carlos Carlos Gonzaga Pode ter certeza Eu tô lendo até mais comentários Do que ele deveria Assim, em relação a narrar o jogo Tem hora que a gente precisa Até narrar um pouco mais do jogo Mas tem que dar o máximo de atenção Possível pra vocês Cobradão versus Nelly Mil, dois mil Teve hora que tem três mil na lapada Passaram quase 24 horas Jogando sem parar Tá sim Peraí tá por aqui ainda, pessoal Peraí mais Peraí mais Peraí mais Que bola Que bola que foi essa Meu Deus do céu Espetáculo de bola do Michael Pessoal A gente falta 400 likes Pra chegar a 2 mil likes Pessoal Vamos ajudar o canal aí, pessoal Vamos dar uma força Ah, ontem Não entender pergunta não Onde é o jogo É, o Michael O motor matar tudo Tá, a gente comentar E todos os caras reclamando Pô, só sai aquele de cá Em vez de ajudar Que coisa que é isso Que é isso, Michael 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 Quase que ele perdeu trancada, pessoal Mais um do Michael Se nós trancada dessa aí Não mereceu o like Automático de vocês Eu não sei o que falar mais não Os bruxinhos, né Os bruxinhos, né O like era pra ser automático, pessoal Verdade O Michael não é muito fã de câmera, não Aí, tá fácil demais Só a galera de Santo Antônio Promover um grande evento E convidar o Michael E a Fernanda Boquinho, né Uma força pra eles Que eles vão pra aí Arrigar o jogo Eu vou falar a verdade Top Gordo Eu não sei passar essa informação Sem informação, não O ponto que eu sei Foi que o cobrador saia ganhando O cobrador levava a saída e branca Um abraço pra galera do Grupo Leão Isso aí, tamo junto Mas teve na frente o tempo todo Ficou atrás Agora passou a frente de novo Mas tá se queimando, né Se queimando a dor, né Na hora que eu vou falar Que a gente não só entrar Ah, que isso é isso 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 Que isso aí, cara Vai, só louco, já vai Assim até eu Nossa, que isso é isso Meu Deus Meu Deus Não, não, não Não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Já é pra mim. É... ...delefim mesmo mais ontem. ...a gente... ...a gente... ...a gente. ...elefim mesmo mais ontem. É... Está muito escutado, vinte e dois é vinte. Está muito escutado, vinte e dois. O telefone maravilhoso do Mike, dificílimo, que bola. Só falta ele matando e com essa bola onze, com o bolão junto da tabela. Ficou mal demais nessa bola, Mike. O que diabo é isso? Meu Deus do céu! Está nem para acreditar que o cara conhece. É o barrado! Ninguém está acreditando que essa bola caiu. Que bola espetacular que foi essa. Meu Deus do céu! É isso aí. Vê se eu não deixar o like depois dessa bola aí, não deixa mais não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Realmente a mesa permite, mas ninguém vê ninguém matando nessas bolas só nessas mesas. Vou matar as bolas nessas mesas. Esquerda passou? Viu esse emprego mesmo. Pois é. Mesmo aceito, o homem mata tudo. Que estrangada fenomenal do Mike, pessoal. Coisa de Deus. Lindo de sirena. Lindo de sirena. Meu Deus do céu. Que bola que sou essa. Estremeceu de chão no salão. Está só mostrando o Mike tem cheio de frita no salão. Ótimo pela frente do Felipinho. A bola sempre está um na boca. Vamos ver a preparação dele para a bola 14. Hoje está lindo de se ver. Melhor jogo de canal que o Disparado. Preparou bem. Entrega bem o Felipinho. Mata o suicida. A vitória vai para o Felipinho. Porque tem o partido do suicida, pessoal. Como isso não é a limpeza de pele. Rapaz, inventaram. O que estão inventando é moda. A limpeza de pele. A limpeza de pele. Esse jogo é uma das maiores batarias de todos os tempos. A limpeza de pele. Realmente é mesmo assim. Não, não, não. O Felipinho leva o partido do suicida. Vamos, meu parceiro, MC Shell. O Mike está dando suicida para o Felipinho. O braço foi mal. O primeiro da bola, o Mike. A gente vai colocar ele. A gente vai colocar ele. mesmo. Esquisito demais. Esquisito, velho. E tem demoniado. Sério, hein? Pois é, minha filha. Boa defesa do Felipinho. Segurando o bolão, mas uma belíssima bola, Maido. É um troco maldito esse marco. Nem segundo e terceiro, sem dúvida. É verdade, você é lindo se vê. Obrigado, mano. Obrigado pelo like deixado aí, viu? Agradeço a todos. Eu acho que é quase um de fundo que perdeu. Eu não sabia que é quase um de fundo que perdeu esses dois aí. Para e perdoe. Falta 200 para 2000, né, Bruno? Tem sim, viu, magrão? É, Felipe, tá levando as brancas. Mais uma belíssima bola do Felipinho. Não, não, não. Bola demais, pessoal. Preparou com a mão o Felipinho. Chegou de reta. Que preparação maravilhosa do Felipinho. Achei que vence mais uma parada. Obrigado, Alessandro Monteiro. Tamo junto. ... ... ... Valdir, Valdir Nossa, fez mal Olha só, colou três Olha o Bibasso, pessoal Olha o Bibasso, pessoal Olha o Bibasso Marrone, Rio, Bahia, Aracaju, Sergi, ficamos juntos Que ilícito aqui, só esses dois assassinos de bola Estão matando duro, deu péssimo Olha os dois assassinos de bola Felipinho e Maicon Um abraço, meu querido, tamo junto Não tem como não ser animar não, o jogo tá bonito demais É isso aí, galera Um pouquinho pra chegar nos dois mil likes, né? Olha o Leninha, obrigado, meu garoto Não precisa ficar em pé, né, mano? Não, eu tô bem Não, eu tô bem Criança não é lá, viu? Você apaga o senhor? O pessoal faz o PM pra se suspirar Tirar o dinheiro lá, viu? Não, eu não consigo considerar a partida Aquela moeda não é assim Tem alguma coisa a ver criança na área de humanização Não é verdade O pessoal não pode pegar a criança Tirar de frente das câmeras, né? Olha, vive a cores, viu, Vinicius? O Felipeão acabou errando Mas não perde A bola ficou boa Boa porque eles tão jogando Mas o senhor não acertou Não tá acostumado a ver que ele deu pra todo mundo Na primeira, querido Pois é Que bola do Felipinho pra cima do Maio Que bola do Felipinho pra cima do Maio Que bola do Felipinho pra cima do Maio Eu só perguntei a Paulo aqui Ele falou que não perde manipulação, não Vamos ver Mas tá o quê? Mas não fica na boca. Ótima bola do Felipe, mexendo nas duas bolas. Tem tudo pra vencer mais uma. Preparou bem demais, bala nova da enfinhada. Mais uma vitória do Felipe. Mais uma vitória do Felipe. Estou de novo no placar, viu? Ah, está sim, pessoal, está sim. Mulher em Bates Nucas sempre estará acompanhada. Com certeza. Mediador Bernal. Com licença. Com licença. Com licença. Não, não, não. O Felipe gostou do meu. E aí você vai escrachar nessa bola aí? Ah, tá jogando sem responsabilidade. Tem as brancas, é verdade. Mas não caiu, quase caiu na outra, ficou na boca. É o Felipinho colocar um graxinho ali e empatar o jogo novamente. Você pode até achar que é culminado, mas aqui é pedra, pedra total. É brita, pessoal. É rivalidade, é aposta, o jogo tá rolando solto. É o que você vai ver e não consegue. Pois é, jogo lindo, você ver desse aí, mas só tem que arrumar alguma coisa pra falar mesmo. Não tem jeito. Sei lá, o combinado é essa 14 cair no canto aqui. Tem que ir na frente e pra cá novamente, pessoal. Nesse jogo aqui é grande demais a partida. Vantagem muito grande. Vantagem muito grande. Vantagem muito grande. Dois mãos da sinuquinha, pessoal. O Felipe respeita o Maicon e não joga nos pau. Ele é 600 de cara na lapada, pessoal. Ele é conhecido com o Felipe. Ele é conhecido com o Felipe. Vou ter perdido. Ele vai perder. Medo é o respeito, a roupa do senhor, muito respeito. O fim da bola 11 do Mike. Bola 15, preparada, Felipe não perdeu, executou mais uma. O papo é tanto conteúdo que eu não sei como é que eu edito essa partida, é muita coisa. Aí não forma o roteiro na minha cabeça. 52 partidas não tem lógico pra não formar o roteiro. Eu não sei quanto vai acabar isso aí, Deus do céu. Mas aí dá pra você fazer... Porque trabalha com edição fica difícil. Se eu estivesse fazendo uma live desde o começo e tivesse um sinal bom, não sei. Bom pra live, isso aí vai ficar a live do outro. Na edição não começa, tem que jogar fora, não ouvir pra você. Mas não dá pra fazer umas 3 vídeos não? Um vídeo de 3 horas. Dá, mas fica ruim. Primeiro tem X audiência, segundo já perde o interesse. O Michael não caiu, mas sobrou mais uma pro Felipinho. Vamos brigar pelo set aqui agora. Acabou abrindo a bola. E um dedo dessa bola branca aí é fatal. Cadê? Vai despecarem para o Felipinho. Ele colocou 3 de em frente na cabeça do Michael agora. Eita, ele é tão cansado, tá cansado hein? Não, mas não cansa ainda não. Senta no chão, se que ele tá fazendo. Oh, entendo. Senta no chão. Senta no chão. Ah, não chega. Não pega, pô. Aí não tem problema. Tem que comprar outro aí, gente. E eu vim ver esses dias, hein? Que linda a preparação do Mike. É pra encostar novamente. Tira no chão. 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 Você parou, velho? Ó, obrigado pela força, viu? Tira no chão. 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 É pessoal, o Mike está atrás novamente, 28 a 26 para o Filipinho. É pessoal, vamos lá. É pessoal, vamos lá. É pessoal, vamos lá. O empresário não precisa lavar a louça, pergão. É pessoal, vamos lá. É pessoal, vamos lá. É pessoal, vamos lá. 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 Lindo cor do govinho Os caras se acostumam a jogar 10, 20 mil Mais uma, prima do Feliz Lindo cor do govinho Lindo cor do govinho O Zé vai ter levado um partido de suicídio, né pessoal? O suicídio não dá em nada, se mais suicidar perde É, linda a preparação O Felipinho tranca mais uma belíssima partilha É, mais uma... Realmente o jogo ficou muito longo, 30 a 26 de partida Só foi eu falar e esperou o jogo, pessoal Ele erra duas vezes, vai passar por erro e vai seguir a bola Mas já está perdido 10 paradas vai perder a zero Eu não sei Estourou o jogo, mate Estourou o pé e duas paradas para ele Pula foi 3 Mas descansou, estourou o jogo O psicólogo perdeu duas ou três Minha contagem deu 4 do pé Eu pedi para ele me deixar na loja para ter lugar ele aqui, viu? Filipe 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 Vamos ao vivo aqui, 2.200 pessoas na live Forte abraço para todos os fãs aí que estão ao vivo Todas as pessoas aí de todo o Brasil Parabenizar o Maicon aí também, é um grande jogador Mata muito, viu, galera? A gente tem amizade entre eu e ele, tem demais só no jogo que é rivalidade, com certeza, né? Um abraço para todos aí e parabéns para o Maicon Tamo junto, Filipe Valeu, meu filho Essas são as palavras do Filipe que saiu vencedor nesse desafio E fica ligadinho aí, pessoal Se tiver mais jogo, a gente retorna daqui a pouquinho, viu? Se tiver jogo bom, a gente volta com o live de novo Agradeço a cada um de vocês que ficou essas duas horas e 45 minutos com a gente na live E... É apenas sábado, está apenas começando Tem sábado e domingo de jogos ainda aqui no Camp Nou A Sinuca Brasileira em Brasília Muito obrigado a cada um de vocês que acompanham a gente, que deixou o like Inscreveu no canal e até mais!